E aí, pessoal, tudo certo? Aqui é o Leo do TechGuy e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês como comprar Bitcoin. Vamos lá! Bom, primeiramente eu queria falar para vocês qual é, na minha opinião, a melhor corretora para se comprar Bitcoin, se trabalhar Bitcoin nos dias de hoje, tá? Eu já há um tempo atrás operei com corretoras nacionais, mercado Bitcoin, Bitcoin Trade, entre outras, e agora eu recomendo fortemente o trabalho com a Binance, tá? Por que a Binance? Porque a Binance hoje é a maior corretora do mundo, praticamente, ela se encontra na China, e a gente consegue fazer tanto a compra de Bitcoin, e a gente consegue mandar reais para a Binance e consegue facilmente resgatar o nosso dinheiro em reais também, tá? É necessário que vocês entendam um pouco como é que funciona isso. Então, nesse vídeo, eu quero mostrar detalhadamente e bem pausadamente como é que vocês vão fazer para comprar o Bitcoin, tá? Eu não estou indicando que vocês comprem, né? Só vou mostrar como se faz, não é nenhuma recomendação de investimento. Eu tenho os meus investimentos em criptomoedas e, eventualmente, aqui no canal, vou trazer mais informações sobre isso, mas todo mundo vai fazer por conta e risco, tá? E é uma coisa que eu vou explicar como é que se faz, o passo a passo de como se fazer a compra do Bitcoin, tá legal? Então, vamos lá. A gente está aqui na Binance, tá? É necessário fazer o cadastro. Vocês podem pegar o link de cadastro que tem aqui na descrição do vídeo, porque esse link dá desconto para vocês nas taxas que a Binance cobra quando se faz a transação, tá? Vocês vão ter 10% de desconto para fazer as transações através desse link. Então, vocês precisam fazer o cadastro na Binance. Eventualmente, se vocês tiverem necessidade de um vídeo sobre o cadastro na Binance, por favor, coloquem nos comentários aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo de como se faz esse cadastro também para facilitar isso, tá? Depois do cadastro, vocês precisam fazer as verificações, tá? Vocês precisam pegar e mandar a documentação de vocês para a Binance, para a Binance liberar os limites de transação que vocês podem fazer, tá? Se vocês não tiverem essa verificação feita, os limites são muito baixos e, por isso, vocês não vão conseguir fazer muita coisa e, eventualmente, podem perder alguma oportunidade na compra de alguma criptomoeda. Mas, então, entrando aqui no site da Binance, a gente tem aqui o menu para fazer o trade, tá? E a gente também tem aqui o menu da carteira, tá? Quando a gente tem já um dinheiro depositado, a gente vai pegar e vai entrar direto aqui na carteira, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como é que se faz o depósito aqui, tá? Até vamos ver, eu estou acostumado a fazer todo o trabalho através do celular. Então, a gente pode fazer aqui, ó. Para fazer o depósito, tá? Vocês precisam e podem mandar reais através de uma TED ou até pelo Pix. E esse Pix é praticamente instantâneo, tá? Vocês vão vir aqui no depósito bancário. Vamos ver como é que vai funcionar. Ele vai abrir aqui a janela, né? Para que vocês peguem as informações da Binance para fazer esse TED e vão estar enviando o TED para a Binance para poder fazer as transações, tá? Eu nunca fiz essa operação através do cartão de crédito. Então, aqui, né? A gente já tem selecionado o Real Brasileiro, tá? A gente tem que fazer em Real Brasileiro porque é a moeda que está no nosso banco. E aí, a gente vem aqui embaixo e coloca o valor aqui de quanto vocês querem enviar em dinheiro para a Binance, tá? Então, por exemplo, vamos colocar R$500, tá? Colocou os R$500, eles dizem aqui que não tem taxa nenhuma, eles dizem aqui, né, que a gente tem aí o total de R$500 e depois disso, né, pode deixar as informações salvas para os próximos envios, tá? Clica aqui em Continuar. Tu já tem aqui, tu vai precisar confirmar que realmente é tu que está fazendo esse envio. Tu não pode pegar uma conta de um amigo que está em outro nome e mandar para a tua conta da Binance. Esse dinheiro não vai chegar. E é muito importante também que tu envie exatamente o valor que tu está declarando que tu vai mandar. Se tu vai mandar R$150, R$1.000, R$2.000, manda exatamente aquele número para que ele seja rapidamente identificado. Senão, ele pode trancar e demorar algum tempo para ser liberado ou até então ser retornado para a tua conta, tá? Confirmando aqui, então, ele passa para a próxima tela onde ele vai abrir os dados para que tu possa fazer essa remessa, tá? Ele vai te dar uma chave do Pix. Tu pode simplesmente copiar essa chave do Pix e colar no teu banco, né? Eu estou trabalhando com o Nubank direto aqui. Então, cola a chave do Pix. Vai aparecer o banco da Binance aqui, o acesso a soluções de pagamento. Todos os dados. Bota lá que tu vai mandar o teu valor, né? R$500, R$150 e assim por diante e o depósito está feito, tá? Então, não tem mistério. Tu faz o Pix com as informações, mas antes tu precisa avisar a Binance que tu vai fazer esse depósito, obviamente, tá? Vamos voltar aqui, então. Agora, digamos que a gente mandou esse dinheiro para a Binance. Esse dinheiro chegou na nossa conta corrente. A gente vai trabalhar um pouquinho diferente aqui. Por quê? Porque eu já tenho algum dinheiro aqui dentro da Binance, tá? Vou mostrar para vocês a minha carteira. E eu havia feito uma transação com uma moeda que essa noite foi aberta a venda dela aqui na Binance. Não deu muito certo essa operação porque eu peguei ela já quando ela estava no topo. Então, não deu nenhuma lucratividade, né? Vocês vão ver aqui que eu estou com 4% de negativo aqui desde ontem, né? Em relação aos meus investimentos. Tenho aqui US$358 da minha carteira. E aqui, então, eu estou hoje comprado na moeda BNB e na moeda USDT, tá? O USDT é o dólar tether, tá? Essa moeda é uma moeda de segurança. É como se ela fosse o real brasileiro, mas o meu dinheiro fica em dólar dentro da Binance, tá? Esse dólar, a gente pode usar ele para fazer diversas transações, porque a maioria das moedas aceita o dólar para que se compre uma moeda nova, tá? Enquanto que o real não é aceito por todas as moedas. Então, o que a gente vai fazer? Para ficar uma coisa bem certinha para vocês entenderem, a gente vai vir aqui e vai fazer uma venda do dólar para o real, para daí com o real fazer a compra do Bitcoin, tá certo? A gente vai vir aqui, então, em Trade, Clássico, tá? A gente pode vir pelo Clássico que a gente vai conseguir fazer o Trade. E aqui já tem uma tela um pouco mais complexa, onde vocês, com a minha ajuda aqui, vão entender melhor como é que funciona, tá? Nesse momento, a gente tem o valor do Bitcoin em relação ao dólar. Ele está valendo 56 mil dólares, aqui 422 dólares, né? Na verdade. E aqui eu vou colocar o BRL, tá? Que com o BRL para o USDT, a gente vai conseguir fazer a transferência, né? De um valor para o outro, tá certo? Então, aqui a gente vai pegar o par do BRL com o USDT, eu clico nesse BRL, o USDT, e agora eu posso fazer a venda dos dólares que eu tenho em carteira. Eu tenho 47 dólares em carteira, tá? Vou vir aqui na coluna da direita, onde eu vou vender o dólar pelo real. E aqui a transação, ela é muito fácil, tá? Até inicialmente pode parecer um pouco complicado, né? De entender aí como é que funciona, é muito número. Mas, na verdade, aqui nessa coluna da esquerda, tá aqui em verde, quantas pessoas estão pagando pelo dólar, tá? As pessoas estão pagando R$ 5,68. E as pessoas que querem vender estão na parte de cima, em vermelho. Então, as pessoas estão tentando vender a R$ 5,69,03. E as pessoas comprando no valor um pouco abaixo. A gente tem que casar esse valor aqui para que a nossa ordem pegue, tá? Se a nossa ordem não pegar, a gente não consegue realizar a transação. Então, como é que a gente faz? Rolando um pouquinho aqui, a gente tem todo o espaço de compra disponível, um pouquinho mais para baixo, né? Aqui na seção clássica aqui do trade, tá? Para fazer o trade. E aí, eu vou dizer, ó, aqui eu já estou em R$ 5,68 seria o valor que eu vou pagar. Eu tenho que ver se ele está igual, né? Ou maior do que o valor que estão vendendo. Não está maior. R$ 5,688 é o valor que está rolando aqui. R$ 5,689 até que está funcionando. Está no valor mais alto. E eu vou colocar aqui 100%, tá? Eu vou puxar essa barrinha aqui, ó, para 100% para comprar R$ 269,00 de volta, convertendo, né? Para a gente ter o real em carteira, para vocês verem como se faz daí a transação com o real, tá? Porque tu tem que ter a moeda certa para fazer a compra que tu quer e, eventualmente, tu não vai conseguir comprar alguma coisa em real. Então, aqui, a gente tem que só monitorar 5,689, 5,689. Vamos colocar até aqui 5,690 para a nossa ordem pegar instantaneamente. A gente coloca ali. Eu vou clicar aqui em vender, tá? E aqui na parte da direita vai piscar muito rapidamente que a ordem fechou, que a ordem foi pega, tá? Vamos de novo, 5,689, 5,690, vou vender. Então, aqui foi enviado, tá? E, teoricamente, a ordem, ó, a ordem ainda não pegou. Quer dizer que a ordem já pegou, ela vem aqui para baixo. Tu vai conseguir rolar um pouquinho mais. A ordem está aqui embaixo para R$ 269,00. Eventualmente, né, agora que o valor está em 5,9, a minha posição é a primeira, está marcadinha com a bolinha amarela ali, ó. Então, a minha ordem é essa. Eu estou vendendo, né? E assim que alguém colocar uma ordem de compra no valor que eu coloquei, na verdade, eu fiz errado, né? Eu botei a ordem de compra maior do que estão pagando. Então, pode demorar um pouquinho para as pessoas pagarem o valor que eu estou pedindo. Isso que está acontecendo. Aqui caiu mais um pouco agora. Então, a ordem ainda não pegou. Ó. Isso aqui é o que pode acontecer se a gente faz uma aposta errada, né? Eu devia ter colocado 5,688, coloquei 5,690, e acabou uma pessoa botando uma ordem menor que a minha. Então, quando alguém fizer uma aposta maior, vai pegar primeiro a ordem dessa pessoa aqui. Eu estou em segundo lugar na fila, tá? O que eu posso fazer? Quando isso acontece, é bem tranquilo, tá? Deixa eu só tirar aqui a tela. É só eu vir aqui e cancelar a ordem, tá? Eu vou cancelar aqui. Não tem nenhuma ordem entrando, né? Eu perco ali um milicentavo. Vamos cancelar, então, a ordem. Ordem cancelada e vamos de novo, tá? Eu vou vir aqui, ó. 5,685, tá? Vamos pegar agora para baixo. 5,685. Vamos ver se está o 8,5 ali. A princípio eu pego. 8,5. Ó, já está o 8,4 agora. Vamos botar um pouquinho abaixo aqui, ó. 8,3. Tá? 100% aqui. E aí, a gente vai conseguir processar a nossa ordem instantaneamente, tá? Então, vocês vão ver aqui que vai pular de novo a pop-up aqui que a ordem foi colocada. E depois que a ordem fechou. Em teoria, tá? Esse valor aqui, ele vai pegar o valor que a pessoa está pagando, tá? Isso aqui também eu não sou extremamente técnico, não fico assim no milicentavo. Isso aqui é realmente muito pequenininho, milicentavo. Eu acho que a gente tem que processar a ordem aí e vai pegar o quanto antes para que isso aí funcione da forma correta. Certo? Então, 5,687, 5,686. Coloco a ordem. Agora subiu 8,9. Vamos colocar a ordem aqui para fazer a venda. E já foi criada e já fechou. Vê que ela não veio e nem ficou aqui em ordem aberta. Se a gente vier no histórico de ordem, a gente tem as minhas outras ordens ali do dia, tá? A ordem aqui, tá? Pegou 47,30, 686, mas ela fechou aqui em 689, como eu tinha falado, que era o 689 que estavam pagando ali em cima. Tá legal? Agora, o que que acontece? A gente volta, né, para a carteira. O Fiat Spot aqui é onde fica registrado o nosso valor, o nosso dinheiro. E aí a gente entra aqui na nossa carteira para ver se está tudo certo, se o nosso dinheiro está ali dentro. E aqui dentro o nosso dinheiro vai estar em reais, tá bom? Puxando aqui, espera carregar. Tá? Aqui continua a rentabilidade baixa. Ele vai me dar aqui 269 reais, tá? E aqui as minhas outras moedas, essas moedas aqui elas acabam aparecendo, tá? Essa aqui foi que abriu venda hoje, a Alice. E essa moeda aqui deu mais de 30 mil por cento de ganhos, mas ela abriu às duas e meia da manhã. Então, era uma operação que, além de ficar acordado, não tinha um horário muito bom. E ela bateu o topo dela às cinco horas da manhã. Então, também não adiantava acordar às duas e meia para botar a ordem e não acompanhar como é que ia acontecer o restante da transação. Bom, aqui então fazemos de conta que eu fiz um PIX de 269 reais para a Binance, tá? Tem demorado para mim aí de dois a três minutos para que esse PIX chegue na Binance. Cinco minutos no máximo, esse dinheiro aparece aqui na Wallet, Carteira, Fiat e Spot, tá bom? Então, temos 269 reais aqui para trabalhar, a gente então vem aqui em Trade, vamos voltar em Clássico. E aqui que está o jogo, tá? Tem muita, muita moeda que não está à venda em reais, tá? Muita moeda que está à venda apenas em dólar ou até alguma outra moeda. Às vezes, tu precisa converter os teus reais em Bitcoin para poder comprar uma outra moeda, tá? Então, é importante que vocês entendam isso. A gente volta para o Trade Clássico e aqui do lado, de novo, vamos colocar BRL, tá? Colocando BRL, a gente vai ver todas as moedas que podem ser negociadas em BRL. São essas aqui, vocês podem ver que não são muitas, tá? Se fosse o SBT, vamos colocar o SBT aqui, a lista é imensa, tá? Ela é muito, muito maior, tem muito mais moeda que pode ser comprada com o dólar. Então, o BRL é uma listinha limitada, vê que já rola a página inteira junto, né? E aqui com o BRL a gente pode comprar a Cardano, a Binance, a Binance Coin, né? Que é a BNB, Bitcoin. A Binance US Dollar, que é a mesma coisa que o SDT. Essa aqui é a Chilis, tá? Que também estava com um ganho bom agora no final de semana. A Doge, a Polkadot, tá? Essa aqui é uma moeda que eu tenho investido, muita gente falando bem dela. Ethereum, a Link, que é a Chainlink, a Litecoin, o SDT aqui e a Ripple, tá? A maioria dessas aqui eu conheço, invisto em algumas, tá? Para contar para vocês aqui, invisto um pouquinho em Bitcoin. Outro dia eu tentei fazer um trade com Litecoin, que não deu muito certo. Ethereum também invisto um pouquinho. Polkadot, eu estou de olho, né? Aqui a Ripple, né? Eu tenho alguma coisa também, mas é uma moeda que está trancada já faz algum tempo aí que está passando uma situação lá nos Estados Unidos. Então, são poucas as moedas, mas a gente tem agora reais e a gente pode comprar, então, o Bitcoin, tá? A gente precisa, né, trocar, aqui está Bitcoin para US Dollar. A gente precisa clicar aqui em BTC BRL. Então, a gente vai poder agora comprar Bitcoin com o Real Brasileiro. Ele está custando 320 mil reais na cotação da Binance nesse momento. Eu acabo rolando o mouse aqui em cima do gráfico. Ele mostra aqui a evolução, né? Tivemos uma alta grande aí nos últimos dias. Ele bateu 62 mil dólares, né? E aqui a gente pode, então, pegar os meus 269 reais para comprar Bitcoin, tá? Aqui a mesma coisa, né? A gente pode clicar no valor aqui para botar a ordem, tá? Eventualmente a gente pode botar aqui que a gente quer fazer uma ordem a mercado, tá? Eu gosto de alterar o valor porque tu pode querer... Pô, eu quero comprar aqui a 319.867, né? É a ordem maior que ficaria, né, em primeiro lugar da fila. Agora nós vamos aparecer na parte de baixo aqui desse gráfico, né? E aí a mesma coisa. Eu vou pegar aqui, né, os meus 268 reais. Na verdade, aqui eu vou fazer diferente, tá? Eu vou colocar aqui 100 reais apenas, até em função de taxa, né? As taxas são muito altas e o Bitcoin não é uma moeda que eu estou comprando. Eu estou comprando outras moedas menores nesse momento porque o Bitcoin já está mais caro. A compra que eu fiz foi faz um tempo a mais aí. E a minha expectativa é que o Bitcoin subindo, um dia eu ganhe um dinheiro legal. Mas é uma expectativa, né? A gente não sabe o que vai acontecer aí de novo. Não é uma recomendação, tá? Aqui, então, a gente tem o preço, né? Precisamos aqui bater com o preço de quem está vendendo. 320.419, imagina a diferença que está em 400 reais. É muito grande, muito, muito grande. É mais do que o valor que eu estou investindo aqui para mostrar para vocês. Tá? Então eu vou colocar aqui o valor atual que está nesse momento sendo pedido, né? Na verdade, as pessoas estão pedindo o valor de cima e eu estou dizendo que eu vou pagar 320.014. Vou colocar aqui embaixo que eu quero comprar apenas 100 reais. E aí eu coloco a minha ordem aqui e ela vai aparecer na lista de transação. Vamos colocá-la aqui para vocês verem, então. Tá? Coloquei a minha ordem. Ela ficou em primeiro lugar da fila. Vamos esperar um pouquinho, ver se ela pega. Se ela não pegar, eu vou acabar cancelando a ordem, porque não é meu plano comprar Bitcoin com esse valor aqui, tá? Esse valor aqui é até uma jogada, uma sacada e uma dica final aí do vídeo. Eu tenho... Eu tenho feito agora e é de alto risco, tá? Eu, né? Que vocês façam por conta própria aí e risco próprio. Mas quando eu recebo meu prolabório, meu salário, eu consigo dolarizar o meu valor, mandando esse dinheiro em real para a Binance e convertendo ele em dólar. A gente já protege perante um aumento do dólar, né? O dólar subiu na semana passada, eu acabei tendo sorte. Vamos dizer que eu peguei o dólar a 5,60, ele bateu 5,80, então ganhei 20 centavos por dólar já nessa transação. E se a gente, depois de dolarizar, comprar uma moeda que ainda tem uma alta, a gente ainda pode ganhar mais uma grana. Mas o risco é muito alto de cair, né? De ontem para hoje, o Bitcoin caiu aí, acho que mais de 5%, 5, 6% de 62 mil dólares para 56 mil dólares, mais ou menos. Então, a gente perderia 6% desse dinheiro se tivesse acontecido de ontem para hoje. Então, o risco é muito alto, né? Faça por conta e risco. É uma coisa que eu gosto, eventualmente, de jogar quando não é um valor muito alto. Vocês podem fazer isso para realmente ver e sentir, experimentar, né? Experienciar o que acontece nas transações. Porque a gente, para aprender a fazer um trade como esse, só colocando nosso próprio dinheiro, tá? Em simulação, isso tudo é muito difícil, né? De tu simular alguma coisa sem colocar o dinheiro de fato. Acaba não dando aquele friozinho na barriga. E quando dá uma queda, tu sente, né? Tu vai sentir o frio na barriga, fica um pouco desgostoso. Mas quando dá uma alta, né? É uma coisa muito legal também. Tá certo? A nossa ordem aqui, né? A nossa proposta de valor não pegou. O Bitcoin está voltando a subir um pouco, tá? Já está lá embaixo a nossa ordem. A nossa ordem, então, está aqui aberta. Vamos cancelar a nossa ordem aqui. E aí, vocês conseguiram ver, né? Como é que se faz, como é que funciona para fazer a compra de um Bitcoin, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem seus comentários, né? Se vocês quiserem o vídeo de como se faz o cadastro na Binance, tá? Não esqueçam que aqui embaixo tem as informações para vocês fazerem o cadastro de vocês e terem esse desconto de 10% nas transações, tá? Nas taxas da Binance. E aí, vocês façam o que vocês acharem legal. Aí, tem muita moeda surgindo, muita oportunidade, mas tem que estudar. É por conta e risco, né? Dá para te colocar um dinheiro, dá para ganhar dinheiro, mas dá para perder dinheiro muito rápido. Então, tem que ficar bem atento. Tá certo? Se você gostou do vídeo, deixa um like aí, que vai ajudar. Estou começando o canal, fazendo uma experiência aqui. Está sendo bem legal a resposta. E, aos poucos, a gente vai evoluindo e trazendo novas informações para vocês. Beleza? Era isso aí, então. E até o próximo vídeo. Valeu!